E aí, ganhou muito presente de Natal? Já experimentou o presente? Viu se serviu, se não serviu? Sabe que pode trocar. Deixa eu chamar a Natália aqui pra saber se ela ganhou muito presente, que eu já tô sabendo que ela, na verdade, não ganhou nada. Quem ganhou foi tudo a filha dela, né? A Giovanna, Natália. Pois é, minha irmã. Depois que a gente tem filha, é o filho da gente que ganha as coisas. A gente não ganha mais, não. É desse jeito. Eu nunca mais ganhei um presente, viu? Tudo vai pro meu filho. Mas você já experimentou? Já viu se serviu tudo? Porque tem um prazo aí pra trocar, né, Natália? Exatamente. Dessa vez, a coisa fluiu bem lá em casa, porque eu fui levada até a loja pra escolher. Então, ali mesmo, eu já experimentei. Saí de lá com certeza do que eu queria, já arrancando a etiqueta. Mas muita gente aproveita essa época de final de ano, de Natal, dos amigos secretos aí pra comprar o presente. E na hora de presentear, às vezes, não agrada. Fica grande, pequeno, apertado e precisa trocar. Eu tô aqui com o Eder, ele é advogado, professor, entende tudo direito do consumidor. Eder, vamos falar, então, em relação à compra na loja física. Quando você vai até a loja pessoalmente comprar o presente, que tipo de pergunta você tem que fazer pro vendedor? O que você tem que saber pra poder entregar esse presente tranquilo? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom, pergunta importante. Isso acontece muito e você tem que observar as regras da loja. Então, quais são as regras em relação à compra? Se você pode trocar, se você não pode? Se você pode rasgar aquela etiquetinha, né? Que é muito importante. Se você tem que apresentar a nota. Então, isso é muito importante pra que você possa, então, na hora de fazer essa troca, conseguir, então, alcançar o seu objetivo e, logicamente, satisfazer você. Agora, a loja física geralmente costuma dar um prazinho aí de sete dias. Esse prazo, ele é estipulado por lei, alguma coisa assim? Ou é uma gentileza que a loja te faz? Com relação às compras adquiridas na loja física, o prazo geralmente é de 30 dias, tá ok? Com relação a produtos adquiridos pela internet, o Código de Defesa Consumidor diz que você tem um prazo de até sete dias úteis pra fazer essa troca da evolução, livre de qualquer tipo de despesa. Bom, e aí, no caso da internet, comprei ali o presente do meu amigo secreto, da minha família, alguém que eu quero presentear pela internet. Esse presente chegou e demorou um pouquinho pra chegar o dia do Natal ali, o final de ano, o amigo secreto, pra eu poder entregar. Não agradou ou veio com defeito? Aí eu tenho esse prazo de sete dias úteis e se passar disso, já era? É, infelizmente, aí vai ficar o critério do vendedor, né? Mas o Código de Defesa Consumidor, ele é claro nisso. São sete dias a partir do momento que você recebe. Esse atraso é importante, que às vezes acontece de levar mais, num prazo maior, mas é da contagem do momento que você recebe o produto na sua residência, que faz a contagem dos sete dias. E ali na loja física, voltando um pouquinho, a gente estava conversando aqui, é chato a gente entregar um presente com a nota, né? Porque às vezes a pessoa vai precisar disso pra trocar. Mas algumas lojas já oferecem, inclusive, um cartãozinho dizendo que vale trocar e tudo mais. Exatamente. Então por isso que é bom você não chegar naquela empolgação, rasgar o pacote, arrancar a etiqueta. Não, não faça isso, né? A sugestão é que você analise primeiro se você gostou da cor, tamanho, aquelas coisas naturais. E depois, você, de posse desse produto, com essas regras, você vai até a loja física e pode fazer a sua troca. Infelizmente, né, Nayara? Muito amigo secreto acaba sendo, na verdade, inimigo secreto. Porque a gente acaba ganhando algumas coisas que não agradam muito, né? Que não satisfaz. E a gente tem que ir lá trocar. Uma coisa que eu estava falando com o Eder aqui que é interessante a gente dar, às vezes, nessas festas, enfim, no Amigo Secreto e tudo mais, é aquele cartão presente. Porque aí a pessoa vai lá, escolhe o que ela quer. É ruim porque não fica assim, né? Tipo, ah, não pensei na pessoa. Tô dando o cartão, ela se vira. Mas o cartão presente não falha não, né? Ah, com certeza, Natália. Já que vai ter que ir na loja de qualquer jeito, se não gostar, já vai e escolhe o que quer. Ainda mais quando você não conhece tanto a pessoa, não é aquele amigo demais. E aí você não sabe os gostos. Então, realmente, o cartão presente é uma boa dica, Nath. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada também ao especialista em direito do consumidor.